De volta com os analistas. Então, voltando a falar dessa coisa toda, desses fatos ali que corroboraram com o ambiente desse golpe, a gente está vivendo uma situação parecida aqui no Brasil, por exemplo. A direita construiu o mesmo discurso que se construiu em 64, 62, 64. Agora não existe mais a União Soviética, agora é a China. Só que a China é o expoente comunista, mas capitalista também, potência econômica. E o nosso maior parceiro. E o exemplo que deu errado ali é a Venezuela. Então, se antes o Brasil não era para virar Cuba, hoje o discurso do passado foi para não virar Venezuela. E atacaram ferozmente o Foro de São Paulo, criaram uma teoria da conspiração em cima do Foro de São Paulo, que é justamente o que? Ali era a América do Sul tentando se organizar contra esse imperialismo econômico, fazer um bloco na América do Sul, que esse bloco seja autossustentável, se organizar as riquezas naturais, os países com autonomia. Aí vem a direita, capitaneada ali pelos Estados Unidos, e começa a desconstruir isso, atacando o mesmo discurso. Eu fico impressionado, Felipe, sabe? É que as pessoas não veem a história. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer para a outra. Isso que me deixa assustado, porque a gente vê a juventude de hoje e pessoas adultas compartilhando coisas de extrema direita. É um discurso repetido do que aconteceu. E a gente vê o nosso presidente hoje se curvando para o presidente americano. da forma como está entregando alcântara, liberando vistos, sem ter uma contrapartida. A gentileza gera gentileza. No caso, não. Beijando a mão, literalmente. Aí vem, sabe, as correntes do WhatsApp lá de direita, falando que foi só liberar o visto, que aumentou 30% a procura de voo no país. Quer dizer, é a mesma formatação de um discurso velho. Como é que você, mais do que a gente, Haroldo, que viveu tudo isso ali, qual o futuro que você enxerga para esse direcionamento que a gente está tomando hoje no país? É, nós estamos num momento de encruzilhada. Ou a direita avança, e nós vamos pagar um preço muito alto se isso se realiza, ou o povo resiste e barra esse avanço da direita. E reconquista a nossa soberania, tão fortemente ameaçada no momento. Mas eu vou voltar um pouquinho para 68. É 65, 64. Veja bem. Um dado impressionante. O arrocho salarial. Com o golpe de 64, inicia um período de queda do poder aquisitivo do salário mínimo. Período de arrocho salarial. Então, o salário mínimo que valia 100 em 64, ele passou a valer 30 em 93. Então, nós tivemos de 30 anos de perda do valor aquisitivo do salário mínimo. Arrocho salarial. Cada vez mais o salário mínimo tinha... Isso entrando o governo Sarney ainda. Isso... O ápice foi o governo Sarney. Não. O ápice foi o período militar. Ah, tá. E que... O governo Sarney e o Luiz Pegou a bomba na mão. Não conseguiu inverter, fazer a inflexão desse processo. Pronto. É fortalece a ser que existe. Só foi... Esse processo só foi virar... Só foi inverter em 93. 94, após o plano real, já com o Fernando Henrique. Veja bem, nós passamos de 63 até 93, de 64 até 93, 29 anos com o salário mínimo perdendo o seu valor. Itamar, desculpa. Itamar foi o começo do trabalho. Foi no momento com Itamar que começa a dar o ponto de inflexão para retomar. E, veja bem, sabe quando é que o salário mínimo voltou ao seu valor, ao seu poder aquisitivo? De 1964, só em 2014, 2015, já no governo Adil. Foram preciso o governo do Itamar, os dois governos do Fernando Henrique, e aí acelerou a retomada do poder aquisitivo com os oito anos do Lula e com os seis anos de Dilma. Foram preciso de 93 até 2015, 12 anos para retomar a perda daqueles dos anos da ditadura. Então, hoje, com o Temer, já começa o salário mínimo a perder o seu poder aquisitivo. Se, a partir do Lula, que nós tivemos por lei que o salário mínimo seria ajustado pela inflação mais o aumento do índice do crescimento econômico, isso acabou com o Temer. então, nós já voltamos a um período de arrocho. Se prevalece o governo que está aí, seguramente nós vamos ter um processo de quebra do poder aquisitivo do salário mínimo enquanto isso durar. E o primeiro passo já foi dado. Qual foi o passo? A reforma trabalhista. A reforma trabalhista, a precarização do trabalho pela reforma trabalhista, feita pelo Temer, já foi o primeiro passo para quebrar a força do salário mínimo. E o que nós ouvimos anteontem? É muito sério isso. O que foi dito anteontem, Antanael? Pelo vice-presidente Mourão em um jantar com os empresários da Fiesp de São Paulo. Está no jornal de ontem. Não, detalhe, era para 400 pessoas, deu tanta gente para ver o Mozão, que agora ele vai chamar de Mozão, é Moro com o Mozão, que tiveram que fazer uma sala extra com o telão dos empresários. E o que ele disse para agradar os empresariais, os empresários, a classe empresarial? Ele disse que ele é contra que tem que acabar com o quê? Com o salário mínimo, com a saúde e a educação públicas no Brasil. Ele já tinha dito na campanha, o próprio Mourão que tinha que acabar com o décimo terceiro. E agora, anteontem, ele declarou que tem que acabar com o salário mínimo e tem que acabar com a saúde pública e a educação pública no Brasil. Bom, sobre o décimo terceiro, que ele falou que... O militares recebeu a vida inteira, né? Não, sobre o décimo terceiro, que ele, na campanha, disse que era contra, tinha que acabar com o décimo terceiro. Quando o Congresso, na época do João Goulart, aprovou o décimo terceiro, o jornal O Globo aprovou que isso ia acabar com a economia brasileira, quebrar a economia brasileira. Ao contrário, o décimo terceiro é o momento que... Injeção de capital na economia. Que possibilita injetar capital na economia e agir e tornar dinâmica a economia, fortalecer o comércio, melhorar as coisas. É uma coisa importante para a economia. Mas não só isso, Aron. O décimo terceiro não é um décimo terceiro salário. Ele é uma recuperação das perdas do ano inteiro, né? Pois bem, o décimo terceiro tem um papel importantíssimo na economia. Todo mundo sabe disso, mas eles querem tirar. Como eles querem... Como eles acham que também a saúde pública e a escola pública tem que acabar no Brasil. Então, esse pessoal, eles estão compostos de sangue, eles querem lucro, 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 como se eles pudessem viver num país de miseráveis. Nós não podemos aceitar isso. Isso é uma... eles querem transformar o Brasil num campo de batalha de um milhão de ricos contra 200 milhões de pobres, de miseráveis. A reforma trabalhista é isso. Agora, uma coisa que todo mundo sabe, basta andar, basta ir qualquer lugar, na periferia, basta ir nos municípios do interior, de que que vive as cidades, grande maioria dos municípios, das cidades do Brasil, o que que faz movimentar o comércio dessas cidades é a aposentadoria do trabalhador rural, é a aposentadoria do trabalhador rural e é o Bolsa Família. E os benefícios de prestação continuada que os idosos recebem, os idosos de deficientes. sem a aposentadoria do trabalhador rural, sem o Bolsa Família e sem essas prestações de benefícios continuados, o comércio da maioria dos municípios do Brasil desaparece. Você, depois da Constituição de 88, no momento em que a aposentadoria do trabalhador rural passou de 50, da metade do salário mínimo para um salário mínimo, o que houve de dinamismo na economia dos municípios foi impressionante. Da mesma coisa que quando veio o Bolsa Família foi mais recurso para movimentar a economia dos municípios dos pequenos. Então, nós temos que pensar o Brasil. Há que ter solidariedade. O Estado tem que estar presente para gerar emprego, para gerar recurso, gerar investimento para poder alavancar. Nós vivemos num país onde não tem saneamento básico. Verdade. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta já para a gente... Vamos fazer umas perguntas? Vamos fazer um bate-bola? É. Não, acho que está perfeito. Está maravilhoso. O registro histórico muito bem colocado. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. a gente volta. A gente volta. A gente volta.